Olá, tudo bem contigo? Hoje eu quero conversar sobre negação. Muitas vezes a gente não quer olhar para o problema, a gente não quer pensar, a gente não quer nem ouvir falar naquilo. Só que ignorar não é resolver, colocar embaixo do tapete não significa que está resolvido, apenas significa que você adiou o problema, então a negação não é algo que vai te trazer leveza, não é algo que vai curar algum problema, algum conflito, muito pelo contrário, só vai adiar o problema. Então sempre é essencial a aceitação, a partir do momento que você aceita, você começa o teu processo de libertação, porque quando não há aceitação, há julgamento e quando há julgamento você está preso naquela situação, naquele fato, naquela pessoa. Então aceitar significa essa libertação e para você fazer isso tem que olhar de outra forma, tem que fazer um trabalho de ressignificação, às vezes você vai conseguir fazer isso sozinho, às vezes vai precisar de ajuda, então é importante você perceber isso e é importante também você aceitar os teus limites, até onde que você consegue ir. Uma coisa muito importante da gente entender é que nós estamos aqui nessa vida, nesse momento justamente para evoluir e se nós estamos para evoluir significa que somos aprendizes, significa que ainda não sabemos de tudo, então é necessário essa humildade e também aceitar o fato que não somos perfeitos, nós não vamos conseguir resolver tudo, nós não vamos conseguir mudar tudo no estalar de dedos, não. Então é gradativo, é constante e todo esse processo precisa de muita amorosidade para que realmente seja profundo, para que realmente fique de forma permanente. Essa foi a dica da Ana de hoje, tudo de bom para você, a gente se vê por aí ou no próximo vídeo.